Bom dia, meu nome é Rosiane Cardoso Rodrigues, eu sou fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a fiscalização de agrotóxicos e afins. A fiscalização de agrotóxico é regida por uma lei federal. Então, dentro do Ministério da Agricultura, cuja função é promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. Essa é a missão geral do Ministério da Agricultura. Dentro dessa missão, nós temos coordenações e uma delas é a coordenação de agrotóxico, cuja missão é assegurar que seja ofertado no mercado produtos, insumos, no caso agrotóxico, de qualidade para a sociedade, mas também garantindo, assegurando a parte legal da proteção do meio ambiente e da saúde humana. Qual que é o objetivo de se fiscalizar os agrotóxicos? É garantir a conformidade dos produtos, se eles estão com os níveis adequados, se não tem resíduos e se são eficazes para se garantir a sanidade vegetal. Vamos ao slide de um fluxograma da legislação. A legislação federal de agrotóxico no Brasil é a 7802 de 89. Essa é a básica, a inicial. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 474, em 2002. Houve uma lacuna nessa lei, na 7802, que foi preenchida pelo 9974, que fala especificamente da parte de embalagens vazias de agrotóxicos. A devolução, a obrigatoriedade de devolução. Essa lei, esse complemento, foi regulamentado pelo Decreto 5981 e atualmente, recentemente, em 2009, o Decreto 6913, que fala da equivalência, de produtos por equivalência. Nós vamos ver bem detalhado essa parte. Algumas falhas podem ter na lei, ou toda lei que é regulamentada por um decreto, ela pode ter regulamentações que serão necessárias e, por isso, vêm as instruções normativas. As instruções normativas são feitas pelo Ministério da Agricultura. Todo esse contexto da legislação federal de agrotóxico, não é só o Ministério da Agricultura. Ele envolve o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA. Por quê? Porque eu tenho que observar a parte agronômica e também a legislação ambiental e a legislação que garante a saúde humana, que tudo está envolvido. A legislação federal é a, hierarquicamente, é a superior, a instância superior. Os estados podem legislar supletivamente ou complementarmente. A lei, a 7.802, ela dá aos estados, delega aos estados competência para delegar. Então, nós vamos ver quais são as instâncias, as esferas que o governo federal atua, o estadual e o municipal. Vamos lá, no slide, definir agrotóxicos e afins. Essa definição é bem específica e ela contempla todo o produto que é considerado agrotóxico. Porque tem uma infinidade, uns falam defensivos, agrotóxicos, pesticidas. A legislação fala agrotóxicos e afins. O que são? Vamos no slide. Agrotóxicos e afins são produtos e agentes de um processo físico, químico ou biológico que é destinado na produção ou no armazenamento ou no beneficiamento de produtos agrícolas. Olha, então, produtos agrícolas nas pastagens, na proteção de florestas. A floresta pode ser nativa ou implantada. Porque eu posso ter uma floresta nativa, claro que aí vai ser competência do órgão ambiental. E de outros ecossistemas também, dos ambientes urbanos, hídricos ou industriais. Aí, então, a competência da fiscalização vai ser do órgão da saúde. Então, a legislação, como envolve os três órgãos, as três órgãos, as esferas federais, ela tem que envolver, esse conceito tem que envolver as três competências. Tanto da área agronômica, que são as cultivadas, da área florestal, que são as nativas, e da área de ambientes urbanos e hídricos, que é competência do Ministério da Saúde. Além desses produtos, são considerados agrotóxicos e afins. Os desfoliantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Nessa palavra aqui, nós vamos ver com mais detalhe, quando se fala em estimulador, muita gente confunde fertilizante. Então, fertilizante é um estimulador do crescimento? Aí ele é considerado agrotóxico? Não, nós vamos ver com detalhe o que é um fertilizante e o que é um agrotóxico. Vamos aqui no outro slide. Se vocês abrirem a página do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br, nós temos o sistema Agrofit. Esse sistema é usado por toda a cadeia, tanto do produtor, do comerciante, do importador, do exportador, e até nós que somos os órgãos fiscalizadores. Então, o Agrofit, todos têm acesso, a página está aí, da Extranet, tanto que é Extranet, pode ser usado por qualquer outro cliente. E lá você encontra, então, a consulta de todos os produtos que temos formulados. Qualquer dúvida, eu acho que isso é um recorrente. Então, vamos ver as competências que estão definidas na Lei 7802, de 89. Olha, gente, então é isso que tem que ficar definido. Por que nós temos que dar uma visão geral da legislação federal? Se hoje nós estamos falando de um concurso que pode ser a nível de Estado, por que eu estou falando de uma lei federal? Porque a lei federal é o embasamento. Toda lei estadual tem que ser embasada na federal. E toda lei municipal tem que observar a lei estadual e também a federal. Então, é competência do município legislar supletivamente ao uso e armazenamento de agrotóxicos. Nós temos município no Estado do Paraná, que é bem mais restritivo a algum agrotóxico especificamente. Nós temos no Estado do Paraná algumas restrições. Tem produtos que podem ser usados aqui no Estado de Minas e não podem ser usados no Estado do Paraná ou do Rio, porque tem as leis estaduais. Agora, olha, gente, que é muito importante, vamos aqui no slide ver, é muito importante essa diferenciação da competência de cada um. A competência do governo federal, ele controla e fiscaliza os estabelecimentos de produção, importação e exportação de agrotóxicos, bem como os produtos. Então, olha, fiscaliza os estabelecimentos e os produtos de produção, importação e exportação. É competência específica e exclusiva do órgão federal, no caso, o Ministério da Agricultura. Quando é delegada a competência aos Estados? O que foi delegado aos Estados? O uso. Por que eu coloquei aqui no slide esse uso com um asterisco aqui? Porque esse uso, ele não é total. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicador de agrotóxicos em uma propriedade rural, a fiscalização é competência do Estado. Mas se eu tenho um uso ou uma aplicação de agrotóxicos e afins em um tratamento quarentenário, o que é um tratamento quarentenário? Nós vamos ver com mais detalhes depois. Esse tratamento é usado especificamente para importação ou exportação. Então, esse uso, essa fiscalização desse uso é de competência do governo federal. Então, quando está relacionado o uso à importação, exportação, é competência do governo federal. Quando o uso é dentro do Estado e é para interno, sem ser importação ou exportação, essa competência de fiscalização é do Estado. também de competência do Estado, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte. Tudo que estiver dentro do Estado é competência do órgão estadual de fiscalização. Então, o uso, exceto o tratamento quarentenário, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte. Então, nós vamos ver com mais detalhes o que é cada um e o que é cada órgão estadual faz nessa fiscalização. E os municípios, suprativamente? Então, vamos voltar aqui na fiscalização de agrotóxicos. Conforme eu disse, ela é executada por fiscais federais. Os órgãos federais, os fiscais federais agropecuários, são os responsáveis por essa fiscalização. Então, como eu disse, eles podem ser, aqui, nós temos aqui, então, competências dos órgãos federais, da agricultura, da saúde e do meio ambiente. Isso tem que ser bem detalhado, porque se eu estou numa zona urbana, estou vendo uma aplicação de um determinado agrotóxico numa rua, numa calçada, é competência de quem? É agrotóxico? É competência de nós, fiscais federais ou estaduais ou municipais? Não. É competência da vigilância sanitária. Lembra que recursos hídricos, urbanos, a competência do Ministério da Saúde? Então, nós temos que saber muito bem quais são essas competências definidas por lei para saber onde podemos atuar. Uma fiscalização de um uso de agrotóxico para recursos hídricos. E recursos hídricos, talvez uma praga que está numa lagoa. É competência do IBAM, dos órgãos ambientais do meio ambiente, do fiscalizador do meio ambiente. Então, para o órgão federal, ele é, vamos aqui no artigo 71 da lei, da 7802, fala estabelecimentos de produção, importação e exportação. Em estabelecimentos e nos produtos de produção, importação e exportação, coleta de amostra. Quando você vai fazer uma fiscalização de algum produto, nós vamos fiscalizar um estabelecimento de agrotóxico numa empresa, fabricante. Nós somos responsáveis por coletar amostra para ver se esse produto está conforme. Conforme o quê? Conforme o que foi registrado, o que foi autorizado, o que foi liberado para o uso, para aquela cultura, naquela fase de crescimento da cultura. E isso aqui, resíduos de agrotóxico. Essa parte de resíduo, ela é competência tanto dos órgãos federal, estadual ou municipal. Mas nenhum pode autuar em duplicidade. Por exemplo, se hoje nós vamos num centro de distribuição de alimentos, no SEASA. Eu, como fiscal federal, eu posso e devo e temos programas a cumprir de fiscalização desses produtos que vão para o SEASA. Faço aquela fiscalização, coleto amostra e dê um limite de resíduo acima do permitido por lei. Nós vamos fazer o nosso processo e autuar aquele produtor ou aquele estabelecimento, dependendo de qual foi a responsabilidade, de quem foi a responsabilidade, para aquele produto. Não pode o órgão estadual fazer a mesma atividade em cima daquele produto. Ele pode fazer outro, porque é competência dele também. Então, não pode haver duplicidade de fiscalização para o mesmo produto, a mesma infração. E aqui, na letra E do slide, como eu disse, que o uso para tratamento quarentenário e fitossanitário realizado no trânsito internacional de produtos vegetais e suas partes, esse uso é competência da esfera federal. Então, se eu tenho hoje um tratamento de fosfina num porão de navio para uma soja que vai para a China, a aplicação, aquele uso que está fazendo naquele porão de navio, quem fiscaliza são os fiscais federais. Porque o tratamento está sendo utilizado por um trânsito internacional. Vamos? Para o próximo slide, então, o que delega essa competência federal para poder garantir a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados, nós temos isso garantido em lei. Vamos ver nesse slide próximo aqui, só para dar uma ideia do que é a fiscalização a nível federal, estadual e municipal. A legislação municipal ainda é muito incipiente, dependendo do município, claro, de regiões, às vezes até a estadual. Nós temos na região centro-sul, sudeste, órgãos estaduais bem atuantes. E nesse slide, desse relatório de fiscalização, nós pegamos isso aqui do Agrofit, quem quiser, a fonte está lá, esse Agrofit está lá no site do Ministério da Agricultura. Como eu disse, ele é alimentado por toda a cadeia, tanto de produtor, de comerciante, de importador, de exportador. E fecha, tudo fecha. Olha, gente, o comércio, quem é que é responsável pela fiscalização do comércio? O Estado. Quem é responsável pela fiscalização da exportação, importação e produção? O governo federal. Então, prestem atenção na numeração e nos gráficos. Tudo que está aqui, o que foi comercializado, Olha, essa quantia toda comercializada, ela é resultado do que foi produzido e mais o que foi importado. Então, todo esse sistema, esse sistema é um sistema que se chama sistema de informação de agrotóxico. Por isso, hoje se exige um receituário agronômico. Hoje não, já faz tempo que se exige um receituário agronômico. A quantidade que cada comércio comprou, comprovado por notas fiscais. Nós vamos ver bem detalhado como que é esse controle e por que hoje nós estamos dando uma geral. Como fecha a cadeia de agrotóxico e deve fechar essa quantidade. Nós fomos cobrados pelo Ministério Público isso aqui. E nós temos que prestar conta do que foi produzido, do que foi importado, do que foi comercializado. E se cada órgão, cada esfera tem a sua responsabilidade, no final tem que ter um programa que absorva e que condense todos esses dados para ter esse final fechado aqui. Vamos então na fiscalização propriamente dita. Nesse slide nós vamos ver a fiscalização de estabelecimentos e produtos. É de quem essa competência? Do órgão federal. Cada um desses conceitos, que nós vamos ver no próximo slide, eles têm que estar bem definidos e bem gravados para que vocês entendam depois, num procedimento de fiscalização, o que é. O que é um componente, o que é uma indústria de componente, o que é impureza, pré-mistura, concentração, o que é um ativo, o que é inerte. Então, nesse próximo slide, nós temos todas essas definições. O que são componentes, o que é o componente de um agrotóxico. O componente é tudo que está lá dentro, que foi usado para fabricar, que é o princípio ativo, o produto técnico, a matéria-prima, o inerte, o aditivo, tudo aquilo é componente. Mas o que é impureza? Vamos supor que eu vou pegar um princípio ativo de uma matéria-prima. O que é impureza? Quando eu fui fazer esse processo de produção do agrotóxico, tudo aquilo que gerou, que derivou do processo de produção e que não é um ingrediente ativo, aquilo é uma impureza. Essas definições têm que ser ressalvo. Tem que ser muito bem guardadas para poder entender o processo depois de delegação de competências e de fiscalização. De novo aqui, então, o que é um ingrediente ativo? O ingrediente ativo é aquela substância, aquele agente químico, físico, biológico, é aquilo que vai dar eficácia ao produto. Eu tenho um agrotóxico que tem 200, ele pesa meio quilo, 200 gramas, mas o ingrediente ativo dele é 1 grama por 100 gramas de produto. O resto é o quê? O resto é impureza, é um aditivo, é outra substância que não é. O que dá eficácia, eficiência ao processo é o ingrediente ativo. Então, os aditivos e tudo isso é lançado no sistema de informação de componentes. O que é uma matéria-prima? Matéria-prima é de onde eu vou tirar o ingrediente ativo. Então, qualquer substância ou qualquer produto ou organismo utilizado para se tirar o ingrediente ativo, aquele é uma matéria-prima. E o que é um novo produto? Eu tenho um novo produto no mercado quando eu não tenho o ingrediente ativo registrado ainda no Brasil. Por exemplo, se eu tenho um ingrediente ativo que todo mundo conhece, que é o princípio de vários nomes comerciais. Então, ele não é um novo produto. Aquele ingrediente ativo, ele já foi registrado, então eu não tenho um novo produto. Vamos ver detalhado o que é esse novo produto e depois entender. O que é um produto técnico? Ele é... Vamos aqui no slide ver o que é o produto técnico. Porque muita gente confunde o produto técnico com o produto formulado ou um produto técnico equivalente. Essas definições têm que ser muito bem estabelecidas para que tenha o final. Aqui, então, o produto técnico é o produto obtido diretamente da matéria-prima, por processo físico, químico, biológico, destinado a obter um produto formulado ou uma pré-mistura. Então, eu tenho o produto técnico, ele me dá um formulado ou uma pré-mistura. E a composição desse produto técnico, ele tem teor definido. De ingrediente ativo, de impureza, tudo tem que ter. Isso é o padrão, isso é uma conformidade. Para eu ver se o produto técnico está dentro da... Se é conforme ou não, ele no registro do produto dele, eu tenho que ver se ele tem. Quanto de ingrediente ativo, quanto de impureza. E isso que vai dar eficácia a cada um. As outras definições, então, de pré-mistura e de produto formulado, né? O que é uma pré-mistura? O produto formulado está no slide. E nós vamos finalizar essa aula de hoje com a parte do que nós vimos. Então, nós estamos nesse slide. Olha, eu tenho um produto formulado, que veio de uma pré-mistura ou de um produto técnico. Uma pré-mistura veio de um produto técnico. O que é um produto técnico? Ele veio de um ingrediente ativo, que veio de uma matéria-prima. Então, fechando essa aula de hoje, nós vimos definições basicamente e as competências de cada esfera, estadual, federal e municipal, para poder entendermos o que foi delegado a cada uma dessas esferas inferiores.